Fala rapaziada, com mais um episódio estamos aqui chegando para a nossa Master League no Bombapet 2023 100% atualizado, antepenúltima rodada, já que são 34 aqui no Bombapet, campeonato brasileiro está se encerrando A gente ainda não está garantido na próxima Libertadores porque precisamos conquistar aí pelo menos a terceira posição Estamos nela até o momento, mais dois pontinhos à frente do adversário Vamos lá para o jogo contra o Fluminense e após essa partida tem o início do Mundial de Clubes Vencemos a Libertadores, mas não estamos garantidos na próxima, mesmo assim e o Mundial de Clubes é o nosso maior sonho Já detona aí no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram também o Geração Gamer 2 O nosso canal secundário de futebol mobile que está bombando com uma série no DLS 22 Bola rolando em Fluminense e Flamengo, um clássico que pode nos garantir, talvez com uma grande vitória ali Muito próximos da próxima Libertadores Aqui o Cebolinha já vem para o mano a mano, vai trazer essa na linha de fundo, a gente tem que mudar essas jogadas Galera está pedindo para fazer diferente porque realmente essa jogada já está manjada até aqui para os jogadores dos adversários Todos os times aí já estão manjando e a gente só faz essa jogada Vamos tentar mais central agora, Gabigol bateu, voltou no Cebola Vamos brigar Cebolinha, vai que é tua Vai, valeu, valeu, buscou, pegou e já tocou no João Gomes Vidal, bota no chão, aí o Arrasca, já viu passagem do Gabigol Tentei mandar por cima do goleiro, mas ele nem estava adiantado João Arras vai trazendo ela para o Fluminense, deu o breque ali, voltou, jogada muito atrás Gabigol vem buscando, pedalada do maluco ali, vai fazer um golaço Que golaço do Fluminense Mano do céu, o cara saiu lá do meio campo Vai Bruno Henrique, boa jogada, aí o Gabi limpou, maneiro, vem para a chuta Olha o corte na zaga, volta para o Mateuzinho, vamos meter essa na área Tentou o cruzamento Busca Vidal, tem jogador com o Fluminense sendo atendido, a gente deu uma pancada ali no maluco E ele está voltando Aí o Gabigol já meteu o lançamento para o Bruno Henrique Forçamos o passe, volta de novo Gabi, já viu Cebolinha, quem está no meio é o Arrascaeta Traz essa, opa, não deu falta Ele não, mano Eita, Juizão Arrasca busca de novo Bruno Henrique volta para marcar Ganhou ela para o Flamengo Mas erra o passe Juizão está dando escanteio para os caras, mas vamos meter ali o Marinho, cara Cadê o Marinho? Vamos deixar ele no ataque O Everton vai para a esquerda, o Marinho vem para a direita Eu vou sacar também o Gabigol Vamos colocar o Pedro, que estava jogando bem Duas alterações no Mengão O Gabigol jogou a final da Libertadores Está voltando de lesão, então tem que ter calma com ele Aqui escanteio Fechado nas mãos do Santos Vamos sair na boca, o Arrascaeta está sozinho, cara Boa nele É Arrasca, chama o Mateuzinho Limpa essa jogada, já toca lá para o mini-missil Viu Arrasca Domina e gira Já toca Ah, mano O cara toma a bola com a maior facilidade do mundo E mete ali na frente o lançamento Santos tira E termina o jogo Rapaziada Zero para a gente 1 para o Fluminense Seguimos o drama E podemos ter saído aí do G3 Com essa derrota É difícil de esconder, né? O time está focado, mano É no Mundial de Clubes E a gente vai para ele agora Torcendo Mas antes disso tem Copa do Brasil E o confronto aí com o Fluminense No Brasileiro era diretaça Agora a gente está à frente neles Por um gol de saldo E, mano, está tudo embolado A gente, inclusive, pode cair até para a sexta posição Com uma derrota na próxima rodada Que vai ser a penúltima Mas agora a parada é contra o Bahia Na Arena Fontenova A gente precisa vencer de qualquer maneira Porque é Copa do Brasil É jogo único Se tiver empate tem prorrogação E se tiver depois a prorroga um empate Aí é pênalti Bola lançada Rodrigo Caio para o Vidal Aí descolou um bom passe Como o Vidal está sozinho A bola para o Bruno Henrique é top demais BH27 vai correr Vai chegar Chegou, olhou para a área Rolou para trás Errou o passe E tem bola ali para o Flamengo Vai o Bahia Bola na área Passou para o primeiro Mas o 48 Acertou uma bomba Caio Melo Divide essa aí com a rasca Todo mundo marcado Está de fé Se não fizer jogada de linha de fundo A gente não flui, cara A marcação é muito apelona nesse nível Tem que fazer assim, ó Mateuzinho cruzou Bruno Henrique Bruno Henrique Vidal para ganhar no meio Tocou para o Gabi Do Gabi para o Cebolinha Bota o Gás Bota o Gás Bota o time na frente Vamos Cebolinha O Gabi pediu bola para ele Não passou para o Gabigol A gente poderia ter finalizado E o João Gomes Vem no carrinho Mas faz a falta Nossa Olha o presente do Fabrício Bruno Santos Defendeu no rebote E pega de novo Cara, a gente tem que ficar ligado Nessa saída de bola Vamos mexer para a segunda etapa, cara A gente só está colocando o Marinho Mas nos últimos jogos Ele não está rendendo tanto O Cebolinha está mal Mas o Bruno Henrique Está mais cansado Vamos deixar o Cebolinha Para a esquerda E eu vou colocar o Michael Dessa vez Será que vai funcionar? O Bahia desce Chega e invade a área Bate Santos Tem finta ali Tem chegada do Bahia A posição legal Vai tentar o chute Passa por todo mundo Vamos lá Michael Domina essa Vai tocando para o Arrasca Arrascaeta Tocou E é para o Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabigol Pediu pênalti no lance Volta mais uma Flamengo manda lá Michael pega Já viu Arrascaeta Michael de novo Aí sim, pai Aí sim Olha o Misha Chegou, botou na frente Vem para bater Ganhou no carrinho Juiz da falta Do Michael Nossa senhora Saiu sozinho Perdeu Esse gol Daniel Que vacilo Da defesa Olha Mano O cara ficou livre Na cara do Santos Nossa Olha o perigo Finalizou mal De novo Outra chance Do Bahia Vai acabar o jogo Flamengo na Arena E aquelas jogadas De cortar Para o meio Que já está Injoativo demais A gente faz Cruzamento também E o Cebolinha E o Cebolinha Bota lá dentro Vai dar mais um minuto Já cresce uma linha Pode acabar Juizão Pode não Deixa o nosso Outro ataque Fim de papo Eliminamos Eliminamos O Bahia E vamos agora Para a decisão Do Brasileiro Em caso de derrota A gente fica fora Da próxima vaga Que é o penúltimo jogo Porém em caso De vitória A gente pode carimbar Ainda a vaga No G3 Lembrando que o Mundial De Clube Serão 10 minutos A gente está jogando Esses jogos De Copa do Brasil E Brasileiro Com 5 Mas o Mundial Vai ser 10 Para ter mais Lances Mais emoção Bola rolando Então contra o Havaí No Maracanã A gente tem obrigação De vencer o jogo Aí o Gab Já toca no Cebolinha Atrás da marcação Não dá certo É, Everton Cebolinha Botou o Gab Gol na frente O BH está pedindo O Gab escapou Da falta Olhou Cruzou Bruno Henrique Pediu atrás Mano Bola foi na frente Felipe Luiz vai ter a sobra E agora Rolou para trás No BH Traz ela Lança Lança Arrasca Meteu bola Não No Gab não Mas ele estava Posição legal Deu bom ainda Para o Flamengo Olha o Mateuzinho Invadiu a área Cruzou Bruno Henrique Passa Flamengo segue na pressão Mais uma no Felipe Vai cruzar Ficou marcado Aí toca ela para o Gab Para o BH Aliás E cavou uma falta No biquinho da grande área Dá até para bater direto Vamos bater então Arrascaeta Pegou mal Mal demais Nossa Atropelaram Arrascaeta E olha a lesão Olha a lesão Arrascaeta Cartão amarelo Para o Jadson Se liga no lance Meu Deus Ele está sendo carregado De marca A expectativa Para que volte Ou realmente Se for uma lesão Já era Ele está em tratamento Aí bola para o Vidal Vamos passar Felipe Luiz Vai na área No capricho Olha Cruza Manda Na boa Bruno Henrique Sobe Não ganha A defesa do Havaí Está ligada Bola no Everton O Arrascaeta Está voltando lesionado É brincadeira E a gente perde Um dos jogadores Se não O mais importante Para essa reta final Que tem Mundial de clubes Vamos ter que sacar O Arrascaeta Essa lesão Não vai dar Quer ver Seta amarela Eita Vamos botar Um cara Para o meio Quem a gente tem No banco Tem o Lázaro Vai ele mesmo A bola é nossa Vamos lá Rodrigo caiu Para o Felipe Luiz Já tocou Para o BH Agora tem gás Agora tem gás Para o Bruno Henrique Já invadiu A área O goleiro saiu Tocou para o Cebolinha Os dois zagueiros Tiraram E no rebote O goleiro pegou Inacreditável Esse lance Aí o Vidal Bruno Henrique Vai mano Vai no corredor BH passa O Gabi Está esperando A marcação Vim para distribuir No Bruno Henrique Limpou Rolou Para o Gabi Gol 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 Do Flamengo Gabriel Barbosa Bota lá dentro O Flamengo Vive um sufoco No brasileiro Os caras não conseguem Se concentrar Nessa competição Mas aí valeu Essa classe Essa categoria Toque de primeira Na canhotinha Indefensável Para o goleiro Claudio Victor O Havaí desce O Havaí Vem com tudo agora Vai bola ali Matheus Ribeiro Rodrigo Caio faz o corte Gão Silva Rodrigo de novo Tirando Olha o nosso zagueirão Bola por cima Com desvio Aí complica Se demola E complica O Havaí finaliza Lázaro Tenta Não tira Volta de novo Com o time de Florianópolis Defesaça Prepara a mão Dessa na área Olha o perigo Tirou Boa Boa bola João Gomes E agora Meteu o passe Ali no Cebola O Everton Errou Bruno Silva Na linha de fundo Cortou Para dentro O passe João Gomes Tirou Ah o João Gomes Santos Com a pontinha Da luva Ele salva O nosso time Vai acabando O jogo No Maraca Havaí aumenta A pressão Bola no alto Santos Já pegou Vamos sair rápido Santos Esperou né Esperou a marcação Voltar Felipe Luiz Bola para o Vidal Trabalha no meio Vidal Vidal perdeu Mais uma do Havaí Matheusinho Protege E acabou Fim de papo Gabigol decide A gente volta A vencer No Brasileiro E vamos para a última rodada Só dependendo Das nossas forças Para se manter No G3 E se liga cara Agora vai ter o Brasileiro Depois as quartas De final Do Mundial A semifinal E a final Tudo na sequência Todos jogos Únicos Então fica ligado Que vai ter emoção Para cacete Mas tudo isso No próximo episódio Onde começa O Mundial de Clubes Tamo junto sempre E até lá Meu irmão Tamo junto Do